E aí, beleza? Como é que tá as coisas? Tudo bem? É enorme prazer estar aqui mais uma vez na sua presença nesse momento especial, Aldemi Borges, publicidade coladinho com você com muito mais emoção e ficar descolado Você fica descolado? Você descolado? Você solto? Você solto? Como é que é? No sentido de ser extrovertido, desinibido? Você é tímido? Você é travado? Ou você é bem expansivo, bem simpático? Desde pequenininhos, somos aí programados pelos papais, mamães, professores e todos os demais componentes da nossa sociedade dizendo pra você, ops, cala a boca, não demonstra o sentimento, homem não chora, homem não chora Mulheres têm que ficar comportadinhas, aí muitas vezes a gente não expressa esses sentimentos, eles ficam reprimidos e quando nós precisamos num momento de tensão, de um teste pro teatro, de um teste pra dinâmica de grupo a empresa, uma apresentação em público, o primeiro encontro do seu amor da sua vida, o primeiro namoro ali que você tá se encontrando, as emoções ficam tão reprimidas que você precisa expressar essas emoções e você não consegue expressar essas emoções, a nossa mão segura Eu sou atleta de judô, professor de judô, então a gente tem a pegada do judô e a gente sabe dosar quando apertar, quando pesar, quando soltar, quando empurrar, quando arremessar sentir a própria força do oponente, da pessoa que está à nossa frente usar a própria força do oponente e jogar, então a gente tem essa dosagem e todos nós também usamos a dosagem para pegar a maçã, para pegar o pão, para pegar algo para pegar na mão de alguém, tem uma dosagem certa porque a mão tem muitas ligações com os cérebros tem fios ligando a essa mão aqui, tem muito tato, a maior energia que tá nas nossas mãos a gente dosa, só que o emocional, as nossas emoções, a gente não trabalha esses aspectos e aí ficamos um pouco perdidos, quando precisamos atuar é a hora de você exprimir um sentimento, ele não vem à tona quando você não quer que ele venha, ele vem à tona, você se trai acaba vindo o seu semblante porque o corpo não aumenta saber expressar essas emoções, reconhecer essas emoções e treinar essas emoções faz com que você fique uma pessoa mais madura emocionalmente no seu sentimental e quando você precisa ter atitudes, decisões, falar sim ou falar não você consegue controlar como não existe uma academia, um espaço específico para a gente poder treinar o equipamento específico para treinar o emocional, a gente fica atrofiado é como a pessoa que fica em uma cadeira de roda muitos anos sem levantar quando é preciso levantar, não tem o movimento das pernas aí o emocional é a mesma coisa é preciso prática, tudo é preciso prática, tudo é músico, tudo é excitado então quando você trabalha essa emoção ela é muito importante ser trabalhada com certeza do seu rendimento nas relações interpessoais, de pessoa para pessoa na hora H, na hora da prova, em tudo mais sabe lidar com essas emoções que está muito interligado a sua respiração você tem que conhecer a sua respiração o ponto G da alma é a respiração quando você fica tranquilo tudo funciona, as ideias fluem a criatividade aflora a sua simpatia, o seu carisma vem à tona então treinar essas emoções admitir os seus medos admitir as suas raivas, as suas inseguranças as suas fobias, os seus pânicos ir trabalhando nessas emoções faz com que você quebre os seus traumas bloqueios bloqueios até inconscientes nem você sabe que você tem mas você tem então você vai rompendo essas barreiras e você vai subir mais um degrau da sua consciência mais um nível da sua capacidade psíquica e emocional e com certeza no cenário da vida você vai ser muito mais interessante muito mais marcante então treine, reconheça as suas emoções seus sentimentos e emoções exponha, treine, pratique para quando você estiver sob estresse, tensão, avaliação você conseguir fluir dosar mais sob pressão e estresse essa capacidade emocional e sair muito melhor com mais maturidade essa é a maturidade emocional desenvolva a sua musculatura e maturidade emocional seja mais simpático, cativante e a vida vai ser um espetáculo um show, uma festa portanto, meu profundo desejo é que vocês tenham processado todas as informações e ideias e que for exposta aqui com muito zero e cuidado por mim que vocês possam armazenar as suas mentes nos seus corações fazendo bons no futuro e gerando assim sucesso em todas as áreas da sua vida portanto, quer ter sucesso? dê o seu máximo seja 1% melhor a cada dia seja a melhor versão de si mesmo por um mundo melhor adoro compartilhar a qualidade de vida e autoconhecimento com você sou fissurado em inteligência e criatividade humana por isso, dar alívio a alguém é sempre gratificante Aldenir Borges publicidade coladinho com você com muito mais emoção sou locutor publicitar aqui do Guaradores Brasília, Distrito Federal sou instrutor de oratória pesquisador da alma humana palestrante motivacional de alta performance eu sou Altidata se você gostou aqui desse vídeo compartilhe com seus amigos 3, 4 amigos nas redes sociais espalhe esse vídeo pra gente reunir cada vez mais pessoas boas e maravilhosas como você dá o seu curtir inscreva-se aperte o sininho e vai receber todos os nossos vídeos de desenvolvimento pessoal faça diferença sorria abrace elogie agradeça quero que os anjos te protejam que a tristeza te abandone que a bondade te domine que a felicidade te rodeie e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida eu respeito e vener o Deus que existe dentro de você eu respeito e vener a luminosidade que existe dentro de você gratidão e perdão sempre meu Deus 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 forte abraço, beijo enorme tchau e até o próximo encontro